Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Plastini Bom, e eu vou tá passando hoje Como que eu deixo o meu Linux, né, no caso aqui eu vou tá usando a VMware Só pra demonstração mesmo, é porque às vezes eu posto print e o pessoal vem direto perguntar Como que eu deixo de tá maneira, então é isso aí E eu não tô gravando o vídeo assim como antes, porque eu tô meio que parado, né Tô meio desanimado aí, aconteceu umas coisas aí que eu não vou tá citando, porque é pessoal Mas é isso aí Então, aqui eu vou tá usando o InureOS Se você quiser baixar ele, eu vou tá deixando ele aí na descrição do vídeo Eu tenho o site do Parrot Tá, eu vou tá rodando ele por live, porque se você clicar aqui no primeiro, ele não vai precisar instalar Agora se você vem aqui e baixa o install, ele já vai te dar a opção pra você instalar ele direto Eu tô usando 11GB de RAM, então é isso aí Esperar carregar aqui Eu vou abrir aqui E tá aqui em cima E esperar carregar E aí E aí Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa Hoje eu sou o nome mais sincero e mais justo do mundo Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa Hoje eu sou o nome mais sincero e mais justo do mundo Hoje eu sou o nome mais sincero e mais sincero e mais sincero Aqui ele já abriu, já estabeleceu a conexão A primeira coisa que eu faço é aumentar essa tela aqui Eu venho aqui em System, Preferências, Monitors Aí eu venho nesse aqui, ó 1360x768 Então, clica Aqui eu fiz Configuration Close A segunda coisa é configurar o teclado Você vem aqui em Keyboard Aqui em Anonga Preferências E vem aqui em Layouts Esse aqui você vai excluir Mas primeiro você adiciona um Você ir aqui Brasil Vem aqui By Language E procura Português Vem aqui embaixo Português Brasil Clica em ADT Exclui esse aqui E pronto Outra coisa é que isso aqui seria a barra de processamento Por exemplo, se você está executando um tomando Que puxa a internet Alguma outra coisa Ele vai subir aqui Ele está É como se fosse um gerenciador de tarefas do Windows Como eu gosto de usar isso aqui Se você quiser arrastar ele para lá Você vai clicar aqui em Move E vai gastar Eu estou clicar no direito Ah, não sim Tá, eu não gosto então eu removo Aqui o volume Aqui nesse quadradinho onde As conexões Isso aqui logo de início Eu excluo Outra coisa que eu instalo é o ScreenFetch Que mostra as configurações e tal Como aquele não está como usuário A gente vai adicionar sudo Pt ScreenFetch Acho que eu digito errado Tá, essa Você dá um Y aqui ou dá Enter E enquanto instala aqui Eu vou falar do tema Tá, clica com o direito aqui E vem aqui E vem aqui Charge Desktop Background Ele dá essas bugadas mesmo Aqui em Background seria o wallpaper aqui de fundo As vezes ele dá essas bugadas mesmo Aqui já está acabando também Fechar ele de novo Aqui ó, já bugou tudo Vai esquecer o clipe aqui ó Vai alterar o fundo Se você achar que não combinou Esses Esses ícones aqui Com Com o fundo Você pode estar Tá vindo aqui em Opa Aqui em Temer E tá escolhendo algum outro tema Que nem Nesse aqui é um fundo claro Eu escolheria Esse aqui Ele já mudou os ícones aqui Se você quiser Você tem mais opções Vindo aqui em Customize Seria as abas Aqui em cima Vou colocar o preto Só pra A janela Ele também muda Black Matte Aqui vem Marinho Por baixo Tem mais opções Esse bem levinho Gostei de cima Aí você vem aqui em Color Se você quiser alterar as cores Aqui É É aqui em cima Eu gosto de usar esse aqui Não sei o que mais eu gosto Esse aqui é tipo Windows Na verdade é Windows Aqui é a corzinha das pastas E aqui o menu Aqui em cima Pode ver que ele muda aqui também A altura Pointer O negócio de deixar preto E Dão um Close em Tudo Aí se você não gostou Você continua alterando ali Tá O Script Fetch Ele já acabou Aí Dão um Ctrl L Pra limpar Aperta a setinha pra cima Pra botar no comando anterior E apaga o resto Aí ele vai exibir isso daqui Que é as configuraçõezinhas do Do Teben Que eu uso Bom O vídeo é isso aí É bem simples Espero que Que todos aí tenham gostado E eu não sei com que frequência Eu vou ficar postando vídeo Porque eu tô tendo vários problemas E Eu não tô tendo tempo Pra poder gravar Então Antes de qualquer coisa Aí desculpem a todos Por essa ausência O meu contato do Skype Eu vou estar deixando na descrição Caso tenham alguma dúvida E Agradeço a todos Peço que se inscreva no canal Visite os canais parceiros Aí O do Smoke Do Kali E do Stroke E é isso aí Falou Fui Obrigado.